Contribuir para o desenvolvimento econômico e social, reduzindo desigualdades. Esse é o objetivo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, coordenado pela Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais do Ministério da Integração Nacional. Esse financiamento é destinado aos empreendedores de uma maneira geral, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, mas sempre do setor privado, o setor público não se beneficia desses recursos. É um crédito bastante diferenciado. Para você ter uma ideia, a taxa máxima do Fundo Constitucional do Centro-Oeste hoje está em torno de 4,12% ao ano, que com um bônus de adimplência de 15% fica limitado a 3,5% ao ano. Juros tão baixos que atraem milhares de empresários. Só neste ano, 3 bilhões de reais já foram liberados em 24 mil financiamentos. Até dezembro, serão 6 bilhões injetados na economia da região em vários setores, como rural, tecnologia da informação e comércio e serviços. Nós escolhemos o FCO por ser uma linha de crédito voltada para empresários, e pelos juros serem muito baixos. E assim, acho que é muito benefício para as empresas. Para a questão de viabilidade do empreendimento, o FCO hoje, sem dúvida, é a melhor linha de crédito que a gente tem no país. Através do FCO, Lucas ampliou de 1 para 3 o número de restaurantes especializados em comida japonesa. Já esta empresa de transportes, que possuía apenas um caminhão, conseguiu mais dois através do fundo. Antes do FCO, nós traçávamos uma linha, mas nós não tínhamos como chegar até pelo menos a metade dessa linha por não ter crédito em banco algum. E aí veio a oportunidade do FCO no Banco do Brasil, e é onde veio o depois da empresa, que hoje temos uma renda que aumentou 40%, certo? E agora é seguir em frente. Gêner ainda explica que outras regiões, como o Norte e Nordeste, possuem fundos semelhantes. Em todas, o financiamento pode ser obtido de forma simples e direta. Basta procurar uma das agências do Banco do Brasil, que é o operador exclusivo dessa fonte de financiamento, conversar com o gerente da agência, apresentar o seu projeto, a sua proposta. O banco vai analisar, todo o processo começa e termina dentro do banco. Tenho amigos que estão começando novos negócios, familiares, e eu sempre indico recorrer ao FCO justamente pela taxa de juros diferenciada. Eu acho que é por aí. Todo mundo tem seus sonhos em seguir. O FCO é um começo de um sonho a se realizar.